Calorosas salvações e o Montenegro pode obrigar-vos a pagar impostos para fornecer linhas de crédito para a Angola. Agora, eu nunca vos vou obrigar a pagar, certamente, para colocarem like neste vídeo. Portanto, aproveitem esse fator de gratuitidade para meterem gosto e subscreverem o canal para chegarmos aos 120 mil subscritores, porque para lá caminhamos a passo e passo e partirem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegrams, Instagrams, Twitters, onde quiserem, estão completamente à vontade. Tem também o código Sousa 10 na Prozis, para 10% de desconto em variadíssimos produtos e não tem a obrigatoriedade de dar linhas de crédito a ninguém, que é a melhor parte. Ora, Luís Montenegro esteve em Angola, onde se falou de vários tópicos, entre eles, oferecer capital financeiro à Angola, já vamos analisar essa parte também. Falou-se também, isto antes de começar, só que um resumo rápido, falou-se também da questão migratória da CPLP para Portugal, nomeadamente de Angola, e o presidente angolano, curiosamente, ainda falou das reparações históricas. Vamos ver o bom e o mal disto. É a maior visita oficial desde que tomou posse. Três dias, em Angola, que começam em Luanda, para reforçar as relações com Angola. Mas primeiro, um ato simbólico, uma visita ao memorial de Agostinho Neto, médico, escritor e político angolano, para depois ouvir a garantia do presidente de Angola, que recusa abrir um processo de reparações pela colonização. A Angola vai fazer 50 anos dentro de um ano, até de colocar por que razão só agora. Por que razão ao fim de 49 anos de independência. Isto significa dizer que, se durante os 49 anos nós não colocamos esta questão, não a colocaremos nunca. Só um pormenor, antes de continuarmos a ouvir aqui o presidente angolano. Reparem como a qualidade dos líderes portugueses é tão má, tão má, tão má, que o presidente angolano consegue defender mais os interesses dos portugueses em termos da questão da reparação histórica, do que o presidente de Portugal. Não sei se estamos a perceber. A análise aqui do João Lourenço é muito realista. Mas muito realista. Ou seja, não faz sentido. Até porque o país é independente. E além do mais, não sei se ele aborda aqui posteriormente ou não, o processo colonial português nada teve que ver com outros tipos de processo colonial muito mais nefastos em termos da questão dos direitos humanos, aos olhos do século XXI, que não podem ser comparados aos do século XV, XVI e XVII, e daí em diante, comparativamente aos outros. Nada a ver. Portanto, cada história é uma história. E muito honestamente acho que a abordagem é correta, até porque se Angola quer efetivamente ser independente, ou qualquer país das ex-colónias, a relação que tem que ter com Portugal, e com os outros países da mesma língua, não é? Tem que ser uma relação de independência, e de uma prospeção para o futuro, e não uma prisão para o passado. Aqui claramente de acordo. E é grave, porque parece que há líderes estrangeiros a defender melhor os interesses de Portugal, ou das relações dos portugueses com o estrangeiro, do que propriamente o presidente português. Parabéns. Os colonizadores não teriam nunca a capacidade real de fazer a reparação no justo valor. Isto é impossível. É só criar conflitos. A ideia de... Perfeito. É só criar conflitos. O que ele diz basicamente é isto não é mesurável. Não é mesurável. Porque não é. Primeiro, não há dados para isso. Segundo, qual é a unidade de medida. E terceiro, é só criar conflitos. Obrigado. Bom senso. Bom senso. Defendida por Marcelo Rebelo de Sousa, em abril, não parece ter pernas para andar, em Angola, país que fica ao lado do governo liderado por Montenegro, que também nunca demonstrou interesse em abrir o processo. Mas não é só nesta questão que os dois países se aproximam. O reforço dos laços económicos é o grande objetivo do futuro. O nosso objetivo é mesmo criar um novo impulso. Um novo grande impulso nas relações entre os nossos países. E a linha de crédito que neste momento, as 62 mil milhões de euros, que o governo português dá às empresas que têm investimentos na sequência de decisões do governo de Angola, será reforçada em mais de 500 milhões de euros. Ou seja, basicamente o que está a acontecer é que, mediante determinados comportamentos financeiros ou empresariais, determinadas empresas consoante decisões do governo angolano, o Estado português concede crédito a essas mesmas empresas. A ordem desse crédito ronda 1% do PIB. Aumentou em 500 milhões, portanto estaremos a falar de 2,5 mil milhões de euros, porque 2 mil milhões já eram anteriores. Estamos a falar de 1% do PIB português, não muito longe do valor do que injetámos apenas na TAP. Bom, quais são as partes boas e quais são as partes más desta cedência de linha de crédito? Vamos primeiro às partes boas. Angola e os países da CPLP são ricos em recursos naturais, mas não são tão ricos em termos de matéria financeira e de matéria de desenvolvimento humano e empresarial. E, portanto, dá-lhes jeito a proximidade ao mundo desenvolvido, no caso português, e Portugal aproveita-se também da facilidade de aquisição de recursos que esses países têm. Isso é a parte boa. Qual é a parte má e prejudicial no meio disto tudo? Uma concessão de linha de crédito volumosa, no sentido deste volume financeiro, a um país como Angola, significa que, se Portugal ou outro país qualquer cede crédito à Angola, esse crédito, esse dinheiro, terá que ser pago posteriormente em forma de juro. Qual é que é o problema com governos que têm índices de corrupção elevadíssimos, como é o caso de Angola? O incumprimento. Ora, Portugal pode estar a ceder estas linhas de crédito à Angola, ou esta linha de crédito em específico, mas depois, dado o elevado... Exatamente, o elevado grau de desconfiança que alguns comportamentos financeiros das elites económicas e políticas de Angola têm, poderão incorrer em algum incumprimento. E, portanto, o que pode seguir... E o que advém daí posteriormente é que Portugal fica numa situação em que se deu dinheiro, mas depois não o está a receber de volta. Esse é um dos problemas, portanto, que tem que estar em cima da mesma. Esse é o primeiro aspecto. E depois, outro aspecto prejudicial é que, se olharmos disto de um ponto de vista mais maquiavélico, diria eu, a China faz estas concessões de crédito, estou a dizer a China porque é um país mais autocrático para perceber um bocado mais a malevolia disto tudo. A China faz muitas concessões de crédito a países alheios, a países terceiros, que depois, muitas das vezes, não têm capacidade de aplicar o pagamento em juros desse mesmo crédito que receberam. E isso faz com que fiquem em situações de incumprimento e o governo chinês faça posteriormente chantagem com esses países para aplicar poder político sobre eles. Isso acontece em vários países de África. Tanto que Angola, neste momento, é um grande objetivo dos Estados Unidos e Portugal está a ser utilizado como veículo de conexão à Angola porque a China já o faz com vários países africanos, os Estados Unidos estão a compreender isso e, portanto, estão a fazer, ou a tentar fazer com outros países para rivalizar, em termos geopolíticos e financeiros internacionais, nesta medida, dentro do continente africano. Portanto, isto não é assim tão inocente ou tão bondoso quanto isso. Portanto, há que ver além da medida em si e isto claramente é um ponto que é do lado mais maquiavélico da questão. Portanto, há o lado bom e há o lado mau, não é? Nomeadamente a questão do aproveitamento político e a questão do possível incumprimento que poderá eventualmente acontecer. Portugal já teve incumprimento muitas vezes, portanto, é o que é. E para isso, Luís Montenegro levou para Angola um ministro das Finanças e um ministro da Economia três figuras do governo português para assinar vários acordos económicos, de mobilidade, de formação profissional e de ensino. Pormenor importante, de mobilidade, já lá vamos analisar, já vimos a parte política, estamos na parte económica, já vamos à questão de migração. Na agenda de Luís Montenegro, para a quarta-feira estão várias visitas a empresas, algumas delas portuguesas, num dia focado essencialmente na economia. E no último dia está reservada uma deslocação a Benguela para conhecer o projeto de desenvolvimento mais emblemático do país, o corredor do Lubito, financiado pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Viram o que eu falei anteriormente? Viram o que eu falei anteriormente? Pesquisem os vários investimentos que a China, por exemplo, está a fazer em vários países do continente americano. E também já em alguns países da Europa, se quiserem ver o caso do Montenegro, não o Luís, não o Luís. Acho que ele não recebe dinheiro das grandes entidades estatais chinesas, mas o Montenegro país, também tem um caso muito semelhante, em que a China injetou muito capital financeiro para se fazer obras públicas, não tiveram capacidade financeira de pagar de volta em forma de juros, e agora sofrem consequências de subserviência política ao regime chinês. Portanto, vejam como isto, à superfície parece uma coisa, mas nós temos que olhar além, não é? Portanto, ponto importante, bem mencionado aqui, eu sei que é uma reportagem, mas numa análise mais profunda isso tem que ser mencionado. Luís Montenegro e a delegação portuguesa regressam a Portugal, quinta-feira. Portanto, isto foi a parte económico-política, não é? E eu devo dizer honestamente que numa altura em que Portugal não está propriamente abastado do ponto de vista financeiro, isto pode ser visto como uma medida de risco e não muito bem aceito pela população. Enfim, já houve outros casos semelhantes, mas piores, honestamente, nomeadamente o caso do envio financeiro para a Ucrânia, não é? Foi muito contestado na altura, mas, tendo em conta que isto já foi abordado e gostava também de saber a vossa opinião nos comentários, portanto, deixem aí, eu já dei a minha, mas vamos ver então a parte das migrações, não é? Para mim, aqui, é péssimo, é péssimo, mas vamos passar a ver então. Podem visualizar, o Primeiro-Ministro assume que cidadãos da CPLP têm porta preferencial de entrada em Portugal, acredito que sim, mas o pior vem aqui neste lead, não é? Não é bem lead, mas a subtítulo. Luís Montenegro sustentou que nada mudou na entrada de cidadãos da CPLP em Portugal, a via está aberta, por motivos culturais e históricos, em questão sobre alterações nas medidas de imigração. A realidade é que não foi nada disto que foi permitido. Dizer que a imigração está controlada e depois, posteriormente, dizer que a via está aberta, para morder-os. Estamos a entrar um bocado na contraproducência e o facto de terem existido as 400 mil regularizações de imigrantes ilegais que cá estavam em Portugal é prova disso. Ir agora à Angola e fazer, enfim, embora com muito risco, e eu não seja provavelmente apologista, mas, enfim, acordos comerciais e etc. Tudo bem, a questão económica separa-se completamente da questão de imigração, mas, mas, ao mesmo tempo, vir dizer que a via está aberta não faz sentido. Aliás, houve algumas alterações a nível da imigração, mas foi para os países fora da CPLP, que continuam a ter imensa facilidade a entrar em Portugal e a adquirir títulos de residência. E é preciso compreender que a dimensão territorial e demográfica de Portugal é pequena, comparativamente à escala global e comparativamente à escala da CPLP, que são 300 milhões de pessoas. 300 milhões de pessoas. É 30 vezes mais a população que Portugal tem. Portanto, neste aspecto, vir com este discurso político não faz sentido e é até quase uma traição àquilo que foi dito no programa político de controle da imigração. Eu não digo que haja efetivamente mais proximidade cultural e histórica e a maior facilidade de assimilação cultural nesse aspecto com as pessoas que vêm da CPLP para cá. Agora, isto não é controlar a imigração. Lamento imenso. Não é. Lamento imenso, mas não é. O primeiro-ministro português assumiu esta terça-feira em Luanda que os cidadãos da CPLP têm uma porta preferencial para entrar em Portugal por razões culturais, históricas, de partida de língua e valores. Ok, certo. Em conferência de imprensa, ao lado do Presidente da República de Angola, no âmbito da visita oficial a este país que terça-feira iniciou, Luís Montenegro foi questionado o que muda para os cidadãos da comunidade dos países de língua oficial portuguesa com as recentes alterações à política de imigração aprovadas pelo seu executivo. E ele diz, Luís Montenegro, no caso dos países da CPLP não houve nenhuma alteração. A via está aberta, a porta está aberta e é uma porta preferencial. Isto é controlar a imigração? Pá, desculpem lá. Isto é uma palhaçada. Isto é controlar a imigração? É que não faz sentido absolutamente nenhum. Zero. 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 Portanto, além disto não ser controle de imigração absolutamente nenhum, há um problema que é a maior parte da imigração que Portugal tem é a da CPLP. São pessoas provenientes do Brasil, de Angola também, cabe ver de muita gente. A realidade é que se tem que haver um controle de imigração, tem que se falar também de um controle dentro da CPLP. Isto não quer dizer que se feche as fronteiras para toda a gente. Não, não é isso. Mas, se se quer falar de controlar a imigração em Portugal, é preciso falar da imigração fora do espaço Schengen, mas também dentro dos países de CPLP. Principalmente dos países da CPLP, porque é onde nós recebemos mais. E muitos deles têm vários problemas a nível de segurança. Isto não é a mesma coisa que dizer que todas as pessoas desses países são más. Não, muito pelo contrário. Não é essa a questão. Agora, muitos problemas internos dentro de determinados países podem levar a que não haja controle determinado, tipo de indivíduos que venha para aqui com má intenção. E, portanto, se Portugal não tiver controle sobre esses indivíduos maus, os indivíduos bons que vêm desses países serão prejudicados também. Tal como os indivíduos que já cá estão em Portugal. Portanto, isto não é uma abordagem, não é um approach que se deveria ter. Muito honestamente. A mim não me surpreendo porque eu sei o que é que a casa gasta em termos ideológicos do PSD na imigração. Agora, eu acredito que ainda haja muita gente em Portugal que acredite de forma fidedigna que o PSD vá-me dar alguma coisa em termos da questão imigratória em Portugal. E a verdade é que não vai. Não vai. Não vai. E isto está a saber. Eu já disse, eu acho que as propostas apresentadas em termos da política pública e económica não têm sido tudo mais. Sou sincero. Não acho que o Montenegro esteja mal nessa parte. Agora, na questão da imigração está péssimo. 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 Muito honestamente. Não há alteração praticamente nenhuma. Há aqui uma ou outra ao colar, mas é colar as coisas com cuspe, não é colar com cola. Portanto, enfim. Montenegro antecipou eventuais críticas de xenófobia em relação a outros países e disse querer reafirmar com muita clareza esta opção. Os países que falam português e os seus cidadãos têm, do ponto de vista da nossa política migratória, uma porta preferencial. É uma porta preferencial por razões culturais e históricas de partilha de língua, de partilha de valores que têm uma valoração e nós assumi-la. Mas ninguém coloca isso em causa e ninguém o vai, enfim, ninguém com bom senso vai chamar xenófobia por isso. A questão aqui é mesmo compreender que há uma grande quantidade de imigração provenientes dos países da Cplp e que para mudar alguma coisa dentro do processo migratório em Portugal, alguma coisa tem que ser mudada também dentro da Cplp porque está a entrar muita, mas muita gente. Se eu uma notícia, se eu... Recorrijam-me se eu estiver equivocado, mas acho que era do Diário de Notícias ou do Jornal de Notícias verifiquem o valor também e o jornal em si não vos quero equivocar, mas o Notícia dizia que em Portugal, vou dar o exemplo do Brasil, mas já estava em Portugal cento e tal mil imigrantes ilegais brasileiros. Portanto, se nada mudar relativamente a isto e o Brasil é um dos países da Cplp, então a situação não se vai alterar, não é? Portanto, vamos continuar com este problema. Isto é, mascarar o problema não é resolvê-lo. Mas enfim, meus amigos, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.